Estava tudo bem Foi Ele quem mandou Vamos para o outro lado Foi a ordem que Ele nos deixou Estava tudo bem Todos em comunhão Esperando uma palavra Um sinal do Mestre Uma direção O vento sopra forte A tempestade cresce O barco balançando de um lado para o outro As ondas se enfurecem E Jesus em silêncio Isso me apavora O Mestre está dormindo em meio à tempestade O que será de nós agora Eu permiti o vento para te ensinar Porque estás com medo É só confiar O barco não afunda se eu não mandar E se eu quiser Tu andas sob o mar Fui eu quem prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Basta só uma palavra E tudo vai mudar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar O vento sopra forte A tempestade cresce O barco balançando de um lado para o outro As ondas se enfurecem E Jesus em silêncio Isso me apavora O Mestre está dormindo em meio à tempestade O que será de nós agora Eu permiti o vento para te ensinar Porque estás com medo É só confiar O barco não afunda se eu não mandar E se eu quiser Tu andas sob o mar Fui eu quem prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Basta só uma palavra E tudo vai mudar O lindo testemunho Você vai voltar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar Não mata Não mata Não mata A tempestade Não mata Se eu falei Se eu falei Continue Não mata A tempestade Não mata A tempestade Se eu falei Se eu falei Se eu falei Vai chegar Do outro lado Eu permiti o vento Eu permiti o vento para te ensinar Porque estás com medo Porque estás com medo É só confiar O barco O barco não afunda Não mata Não mata Não mata Não mata Não mata Não mata É muito bom